oi vamos fazer o seguinte antes de partir para o ultra bota o raytracing no mínimo para ver como é que fica vamos ver se o quanto que o raytracing da rtx vai puxar mesmo com as configurações no mínimo né tudo no baixo, traçado de raios, ligado, tudo, joga raytracing no talo porque tem reflexo, sombra e iluminação ah mas se tirado ainda é raytracing né, psicopata, só não sei se psicopata seria uma boa né, bota no mínimo ali tá ligado, ligado e médio, não vamos deixar ligado, não então porque aqui tem desligado, média, ultra, psicopata vamos também né, todos os efeitos de raytracing ligados e iluminação global no médio, não queria abusar muito consegue na tabela colocar uma linha a mais, só colocando o raytracing, parece que deu uma mudança na iluminação ó se esquece raytracing no ultra velho, não vai rolar, não vai rolar raytracing no ultra, outra vez role, vamos ver então quero, não tem como desativar, deixa parado ele nesse foguinho, que eu acho que aí ó, essa cena eu quero ver, ó, olhando pra aquele reflexo, não, não, mas pega o reflexo da direita também, ali ó, do pôr do sol do, no prédio pô na esquerda, vai pra esquerda, vai você pra direita, aí pega o fogo e aquelas janelas, é, porque ali pega a iluminação do sol né mas pega o reflexo do fogo também aqui na esquerda, isso, assim, isso, perfeito então, esse aqui é o raytracing ligado aí então, desliga, vamos ver se vou ignorar essas médias se visualmente, né, se visualmente faz diferença raytracing desligado, aqui tá nossa, olha a diferença some totalmente o reflexo do sol não, some tudo, o sol e o foguinho aqui ele fica um pouquinho, só que é aqui é aquele de rasterização eu queria ver quando ele some é, eu não queria pegar a foto quando ele some aqui, que ele não tá na tela tá só atrás, pra ver que efeito que ele cria tá, lá lá então aqui, ó, raytracing desligado cadê? e ficou em quanto o scoretracing do mínimo aí? a gente vai testar ainda, né, vamos, vamos, vamos pegar uma média mais ó, a mudança, você consegue ver a intensidade do fogo variando a parte aqui em cima fica mais escura tem um reflexo aqui também na parte mais clara só que o frame tava em 85, 95 e derrubou pra 35 perdeu 40, 30, 40 frames rapaz mas ali você percebe bastante a diferença dá uma volta de carro, só pra gente tirar uma média, Vab, e poder anotar que aí, aí depois que você der essa volta de carro dá, tipo, um minutinho de volta só e aí a gente parte pro ultra que no ultra ele vai cair pra 30, 40, eu acho e aí eu quero ver no ultra com raytracing se ele vai manter 30, 40 aqui a gente ainda tem a opção de brincar com DLSS ah não, mas aí aí vai confundir muito é, e a gente deixa isso no ultra que é o porque se você for jogar no mínimo dificilmente você vai ativar o raytracing assim mas ó o efeito que ele dá na nas posses não vai rolar, não vai rolar e pior que não é o Xion que tá limitando rapaziada o Xion tá sobrando muito ainda e a temperatura da placa também que é uma subida, né é, eu não acompanhei a temperatura agora tá 82 mas tá 80 agora é, natural que ela suba, né porque ela tá puxando mais mas enfim ó, porque andando aqui ele tá ok mas tá caindo de 30, né é, cai de 30 tá alguém caiu ah, o grafite tá como a minha 1050 no no mínimo se, pá, não você pegou 40, né é, acho que a minha 1050 se você subir um pouquinho a qualidade pode finalizar já os testes, vai vamos partir pro ultra então porque já vimos que no eu vou só tentar bateu quanto? quanto que batei, Vap? aqui tá 30 não, não, é média então 30? média tá 30 ali também travado pode anotar aí, 30 desativa o ray tracing bota no ultra aí a gente vê quanto que pega no ultra quando ativar o ray tracing a gente vê quanto que vai pegar vai lá, Vap agora é a hora, hein bota o ray tracing aí mas comprado com 1600 é melhor sim do que o que o Ryzen 5 na maioria dos casos ó, Patrick ó, puxei a pra indefinição traçado de raios ultra só que vamos começar vamos tentar com a coisa mais abaixo direto o psicopata? não, 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 não começa no ultra vamos assim vamos o preset dele normal se a gente vê que não tá abaixo de 10 a gente é tenta pulsar um pouquinho mais vamos explorar a meta tem que tá acima de 15 fps vai 15 fps sem sentir cheiro de queimado cheiro de pneu queimado quem é da live da Twitch aí? o único defeito do chão é que não vem de todo lugar é, só basicamente só ali express né, cara ó lá será? vai, anda, rapaz ó lá, rapaz é isso ó não, mas tá estranho não, tá certo não, acho que tá certo é isso mesmo será? ou seja, ray tracing é que ray tracing ele tem um conjunto de chips exclusivos pra ele, né dentro do da faquete de vídeo sim pode ser que ray tracing mesmo assim ele derruba bastante caiu de 30? ó, vou zerar a média na hora que abriu ó, no 29 29 vamos aceitar um pouquinho de queda, né aliás, afinal de contas estamos no cyberpunk mas você não pode cair muito de 30 ele tá ativado normalmente o ray tracing? oi? tá em qual qualidade? tá no ultra com ray tracing? ultra com ray tracing e ultra também dá pra gente configurar um ray tracing mais básico também mas vamos tentar fazer o do ultra primeiro ligado tudo ligado ultra é depois a gente bota o ray tracing no mínimo pra ver se faz diferença e depois a gente testa o psicopata é faz o teste rápido não demora muito não, hein Vap? sim salve, Amon beleza? nossa, tá velho tá bem atrasado tô muito atrasado? tá, peraí oito é vou passar aqui pra baixo então o problema de usar cyberpunk em live no youtube é que cada dois segundos o cara xinga 27 gerações da família do jogador é verdade eu vou ser desmonetizado, né e o DLSS a gente pode testar o DLSS no final mas não vamos colocar muita configuração senão vai ficar muito confuso, né vamos primeiro aqui testar um por um, entendeu sem ray tracing com ray tracing mudar qualidades gráficas por último a gente testa o DLSS o jogo tá bonito, hein o jogo tá bonito é outro jogo né pois é mas cai pra 28 FPS ali por exemplo é, caiu pra 25 uns momentos é, então essas quedas aí podem acabar incomodando, né já tira já tira essa média aí vai anota aí TC, 32 bota um um ray tracing no mínimo o, aquele tem vários presets ray tracing, né é, tem médio esse esse, vamos ver esse só que liga como a gente fez no mínimo preset, preset vamos meter o preset aí aí ele não ativa o reflexo sensível ativa só sombras, né só sombra e iluminação boa mas já deixa o jogo muito bonito também vamos fazer um teste, ó fica mirando pra essa não, não mas olha eu zerei a média olha pra aí fica olhando tipo o meio da rua aí desativa o ray tracing e ativa pra gente ver qual é a diferença de beleza tá, desativar e ativar o preset é, isso pode aplicar ó, é esse essa é a imagem agora ativa eu acho que as LEDs elas ficam com um bloom maior mas vamos ver é, não sei se eu vi diferença não é, que eu acho não tem que deu, deu deu diferença deu diferença? é que eu tô vendo muito longe do monitor então, esse que eu imaginei eu falei, mano eu acho que nos LEDs a iluminação parece que ela fica mais consistente assim, parece que ela tá fica mais fofa é fica um bloom maior na outra é, então parece que o senhor tá um pouquinho embaçado e tal vamos ver tira essa média rapidão aí, se bem que você tá num lugar bem pesadaço também, né tem luz pra caramba aí, é um lugar bom pra gente testar tá de noite tá de noite ainda, né tem uma parte aberta onde tem a que possa pra ver principalmente a falta da reflexo nossa, não tava de noite na real não tava de noite é que tava numa cidade fechada saber pra entender dessas mas pra 36 fps cara você ganha 4 fps pra ter reflexo em reflexo mesmo, né eu acho que vale a pena esses 4 fps que você perde, hein eu achei que eu acho que faria mais diferença ver isso no mínimo então tentar parar em algum ponto onde onde tem bastante reflexo mesmo pra ver a diferença é Nicolas mandou aqui que ele trabalha como editor no E145i5 com a MX110, né e roda a Premiere tranquilo, né e After pra trabalhos leves é isso o After é complicado, cara o After depende muito do tamanho do projeto né da complexidade do projeto mas Premiere vai tranquilaço recebe uma mensagem de uma professora no YouTube mensagem não comentaram, né e ela queria saber por exemplo se dá pra editar aula de 2 horas dá tranquilo Premiere o E145 a partir do E145 é bem tranquilo bota Mine com mod mas eu não tenho Mine, cara Mine é pensa num jogo caro vou tentar puxar essa cena tá ativar e desativar tá desativado nesse momento, né a iluminação tá desativada a iluminação não reflexo reflexo ele vai ativar agora mas a real é que parece que houve o downgrade mas eu até entendo o que aconteceu o que aconteceu é que antes a poça tava simulando um reflexo que não existia tinha coisa mais pra cá né tinha um reflexo aqui é e agora ela tá mostrando talvez o que seria o reflexo real desativa aí pra gente ver é prestar atenção nessa parte uma coisa legal tá vendo o farol tá vendo o farol piscando será que esse farol pisca também ué piscou o farol mexe pro que o mouse pra cá é na poça na poça o farol tinha piscado não é bug não não sei não sei pode ser bug pode ser bug ali ó piscou de novo vocês não tão vendo do lado da janela amarela aqui pro lado esquerdo aqui aí ó piscou ah mas não é um farol é um não beleza mas isso já é um sinal do ray tracing né ah então tô ligando só o reflexo que seria o preset olha a diferença ela muda bastante você vê que dá pra perceber que é meio simulado porque não tem a mesma definição é meio embaçado você vê um embaçado um borrão nessa cor aqui um borrão roxo é como se os caras tivessem pegado um png tá ligado os caras botaram um png aí no chão pra falar com o reflexo mas ó não tá mais piscando por exemplo que é o que eu tava falando tipo não tá mais acontecendo a mesma dinâmica aqui mudava a cor e aqui tinha e também aqui ó parece a janela de um prédio que não é só essa janela tipo limpa não tem nenhum dos outdoors não tem nada sim realmente um pngzão de fundo que eles deixaram aí talvez talvez legal agora a gente fez o preset ultra então no com o airtrace no ultra né deu quanto? 32 se não me engano e agora deu quanto? quando eu parei aqui tava em 36 ou 37 36 com o airtrace no médio no médio no... que... não... tchau ini... cgo...